Bom dia pessoal, o friozinho apareceu, todo mundo agasalhado, vai permanecer assim, Tayla, durante a semana? Vai sim, Nani. Bom dia, bom dia a todos. Tem previsão de bastante frio para essa semana, que é a semana de início do inverno, então hoje, amanhã e quinta, são dias que prometem apresentar uma queda mais brusca na temperatura, com uma certa estabilidade no tempo, vai ter um céu mais nebuloso, mas não deve ter chuva forte na região, porém o frio vem para ficar. O inverno começa quando? Na quinta-feira. Na próxima quinta-feira. Muito bem, e hoje, na pauta do Educadora Meio Dia, a gente vai falar de um assunto que foi bem polêmico no passado, mais ou menos em 2011, teve uma lei na Câmara de Limeira que obrigava as casas lotéricas a manterem vigilantes, né, segurança durante o horário de atendimento. Porque hoje as casas lotéricas funcionam como se fosse um mini banco, né, essa lei no passado, do ex-vereador Silvio Brito, causou muita polêmica, os empresários do setor apontavam, tá, que era impossível de se bancar no segurança, enfim, essa lei nunca entrou em vigor, outras medidas de segurança foram propostas, como câmeras nesses estabelecimentos e tal. Bom, agora, esse tema voltou à Câmara. O vereador Wagner Barbosa quer os vigilantes de forma contínua dentro desses estabelecimentos. Vai gerar polêmica, porque eu acredito, né, que os empresários do setor ainda vão alegar que não é possível bancar este profissional para fazer aí a segurança dos usuários. Com certeza. É um serviço que sai bem caro, inclusive já houve um projeto semelhante aqui na cidade em relação aos bancos também, para que houvesse esse monitoramento 24 horas com seguranças. O sindicato dos bancários foi contrário. Na época, essa proposta não prosperou aqui na cidade, então agora o mesmo acontece com as lotéricas. Com certeza o assunto vai causar muita discussão. E a gente vai falar de Procon, né, Tayla? Exato. Procon está realizando uma fiscalização nas lojas do centro da cidade, no comércio, e oito lojas foram identificadas aqui em Limeira com irregularidades no tocante a preços e também há informações que não ficam disponíveis para os consumidores. A gente traz os detalhes hoje no programa. Já, já. Até a pouquinho. Até lá.